E depois eu vou demorar ela de baixo. Você conheceu eu agora. Você conheceu eu agora. Esse é o passado, é pior. Olha o que, pô? Conhece meu passado. Como aí? Eu conheci meu passado, ó. Meu passado. Meu passado. Meu passado. O que é meu? Eu não sabia como o Leval conheci meu passado. Ah, mãe, ele fez, ó. Olha, irmão. Olha, irmão. Eu conheci meu passado. O que é que eu vou passar do terreno?